A gente está numa época do ano onde as pessoas estão decidindo quais carreiras elas vão seguir, o que elas vão fazer da vida e quais são as opções que elas têm. E nesse cenário surge uma grande questão, vale a pena ou não fazer o curso de Ciências Biológicas? Bem, eu vou falar algumas coisas que devem ser consideradas ao se perguntar isso. A primeira delas é saber o que é realmente o curso de Ciências Biológicas. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que nós só trabalhamos e estudamos Biologia. Muito pelo contrário, existem muitas coisas de Física, Química, História, Matemática e muita Matemática envolvida. E quando a pessoa vai fazer o curso de Ciências Biológicas ela meio que se frustra, porque vai ficar um pouco, às vezes fica um pouco emperrada em algumas matérias como essas. Então, tem que ter esse cuidado para saber realmente se você está apto ou não a fazer Ciências Biológicas nesse contexto, de se predispor a estudar coisas que em teoria você não gostaria de estudar. Além disso, vale entender também o que é a profissão de Biólogo. Muitas vezes se tem a ideia estereotipada que vivemos o dia inteiro no mato vendo bichinhos fofos e plantas fofas. Muito pelo contrário, a maioria dos biólogos não trabalha no meio da floresta, são raros os casos, as exceções. E além disso, a maioria nem chega a trabalhar com bichos em si. Então, tem que se ter uma ideia de quais são as áreas de atuação, quais são as possibilidades da profissão, qual é a real rotina do biólogo. Muitos vivem de trabalhos administrativos, então a ideia de se ter um biólogo, aquele desbravador do mato, desbravador das florestas, é um pouco errada. Então, tem que se ter um cuidado realmente se é isso que você procura ou é uma outra coisa que você quer. Falando um pouco de mercado, tem que se considerar que o mercado para o biólogo não está fácil. Por qual sentido? Se tem muitos profissionais formados, poucas vagas disponíveis e um alto grau de exigência. Exigência em qual sentido? Não de formação, ou seja, até um mestrado, doutorado, mas exigência de experiência profissional. Isso torna muito difícil alguns graduandos se inserirem no mercado, porque geralmente não se tem experiência, não se fez estágio fora da universidade ou coisa do tipo. Então, nesse caso, vale ter a ideia de que o mercado não está fácil e é necessário experiência, vivência e outros aspectos fora da universidade. Muitas coisas que você não vai aprender no curso em si de ciências biológicas, mas na vivência como biólogo. Dessa forma, vale a pena ou não fazer ciências biológicas? Eu acho que vale a pena desde que você tenha um plano de carreira. Se você entrar na faculdade, por entrar e querer decidir lá no fim da universidade o que você vai fazer, eu acho que não. Você vai estar perdendo tempo, gastando dinheiro à toa e vai se decepcionar no final. Porém, se você entrar no curso já entendendo o que é a carreira, quais as possibilidades e o que você pretende na carreira, eu acho que a sua chance de sucesso é maior. Por exemplo, se você quer trabalhar com plantas, você pode no início já procurar um estágio onde se trabalhe com plantas, um laboratório dentro da universidade, procurar um estágio fora da universidade também com plantas e depois você pode, ou quando se formar, procurar uma empresa especializada que trabalhe com botânica ou coisas do tipo envolvendo plantas num aspecto que você queira. Uma coisa que tem que ficar clara é que no meio desse caminho, provavelmente pode ocorrer mudanças. Por exemplo, você começa a trabalhar com plantas, vê que você não gosta disso e quer trabalhar com educação. Então, você vai ter que mudar seu plano de carreira, você vai ter que adaptar ele. Mas é óbvio que isso pode ocorrer e é previsto também que ocorra. Por isso você tem um plano de carreira que você pode adaptá-lo e facilmente você mudar a sua perspectiva sem se desesperar ou perder o rumo que você quer. Dessa forma, então, se você quiser fazer biologia assim, eu acho que é o mais seguro porque você vai estar evitando o risco de lá na frente, depois de formado, você se decepcionar com o curso e chegar no fim e falar que perdeu 4 anos, querer atuar com outra coisa diferente, fazer outra graduação e afim. É óbvio que isso não é garantia de que você vai ter sucesso, mas evita muito o risco de você não ter sucesso. Então, resumindo, vale a pena fazer biologia desde que você tenha um plano de carreira. Caso contrário, você vai estar um pouco desperdiçando o seu tempo.